O programa Fábrica da Criatividade é um programa criado pelo município de Óbidos, cujo objetivo é desenvolver projetos na área da criatividade e inovação na escola. Nós temos uma equipa de animadores que trabalham com educadores e com os professores e temos projetos como o Ateliê, que surgiu com Regi Emília numa parceria em 2011. Temos também o projeto My Machine, temos também o projeto do Story Center e temos o projeto do Cinema de Animação. Basicamente o que nós vemos hoje aqui é uma mostra de todos os processos que decorreram ao longo do ano ativo. Processos que foram desenvolvidos no ateliê, processos que foram desenvolvidos na atividade lúdica ou expressiva, nas atividades de enriquecimento curricular e também na oferta complementar em colaboração com o professor. E no pré-escolar também na componente de apoio à família, isto tudo em articulação, obviamente, com a educadora de infância. Portanto, a fábrica assume-se como uma espécie de incubadora virtual, em que o nosso objetivo é mesmo explorar temas, e tentamos sempre que sejam temas relacionados com óbitos, com o nosso território, e explorar esses temas de uma forma criativa. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.